Fala galera, tamo de volta aí, no vídeo a gente vai tá conferindo aqui a nova atualização que chegou no game Crows, tá? E eu acho esse jogo muito bom, tá? Só não tava jogando muito ele porque não tinha servidor no Brasil ainda E aí acabou chegando essa atualização aí no dia 19, foi incrementado aí o servidor no Brasil América do Sul no caso, ou Brasil, eu acho que é no Brasil mesmo É, como vocês podem ver aqui ó, eles adicionaram esses itens aqui como cosméticos, tá? Não tem nenhuma vantagem, tá? É só a skin mesmo E acabou chegando aqui também Deixa eu só mostrar aqui Antes só tinha esse mapa, tá? Agora tem esse mapa aqui, Greystone E o Wally Town Só que esse Wally Town que nós vamos jogar hoje É só em FTP, que é a primeira pessoa E esse outro novo é em terceira, tá? A gente vai tá dando uma conferida nessa primeira pessoa Só que antes, eu vou abrir umas caixinhas aqui, tá? Que a gente ganhou aí por tá jogando beta Ou algum login diário, eu não sei agora Vou abrir aqui, tá? O que que será que vai vir? Ar Rei.S 50% Ó, item de XP pra poder upar mais rápido a arma Abrir mais uma DMR Ok, eu não sei que classe é essa Beleza Vamos ver a outra Escopeta Não, eu não curto não E LMG Isso aqui é Rambo, né? Isso aqui eu tô ligado Então é isso Vamos tá dando uma conferida aqui No novo mapa Wally e tal Vamos lá então, galera Acabou de encontrar aqui Cara, ele achou bem rápido até, mano Deu alguns segundos ali Já encontrou Esse aqui é o mapa novo Tá lembrando que só dá pra jogar em primeira pessoa Ele Não dá pra jogar em terceira também Bom, é isso, mano Primeira vez no mapinha aqui Não tem nada sobre o mapa, né? Mas O que eu posso resumir pra vocês É que, tipo assim Esse modo aqui é tipo do BF A gente vai dominando os pontos E quando a gente domina os pontos A gente pode escolher se quer spawnar nele ou não, né? A gente pode escolher spawnar em qualquer lugar, na verdade Ó, tô com a alguezinha aqui mesmo Tu começa com ela Quando joga E aí enquanto tu vai matando Tu vai upando as armas Ele brilhando as miras, né? Pinadinha de leve no mano ali Só que literalmente, mano Se sente numa game mesmo Acaba que esse jogo Vira meio que tático, tá ligado? Eu até já gravei uma gameplay nesse jogo Só que Era no mapa antigo, velho Não era tão mal otimizado Que a gente tá agora Parece que tá mais mal otimizado ainda Com esse mapa novo aqui O cara é louco, velho Tecou? Olha ali de onde tomou Ah, papou meu kill, né? Snipe que só teca, filho, é foda Ó lá, tecou de novo Pera, vou pegar ele, relaxa Tem mais uma bala ainda Não, vou carregar só pra garantir Dá carinha aí, meu padrinho Ó o cara perdido Toma Você tá perdido Tô jogando as armas aqui Porque de assalto não tá dando não Tem condição de jogar de assalto O cara tá campeonando demais, rapazada Muito difícil Preciso de matar O cara tá tipo eu aqui, ó Ó lá, take aí o cara Tá campeonando Nossa, tem uma lagadinha Porque o jogo é super otimizado, né? Tirando isso, eu vou lutar da hora, velho Tirando essa mal otimização toda aí Um cara na casa Tô tentando matar, eu acho Ué, tomei down Ronde, cara? Morre junto aí, mano Morre junto Levanta o pai, levanta o pai Boa, garoto Aí sim, humilde, humilde Deixa eu ir pra minha vida Calma aí Humilde, João Agora a gente vai amassar esses caras É, figião, mano É Toma, pegou Ele vai dar cara ainda Ó lá, tem embaixo Tequei o outro lado Tequei dois caras, velho Ele fobou pro cartinho agora Oh, mas esse foi na cara, hein Esse foi na cara Tem outro na frente ali Tá sem bala Meu Deus, cara Tá sem bala o negócio Vara a pistola mesmo Que nós é louco Gostumar ele Fora-se Onde que você passa com Oh, meu Vou te ligar Vou te ligar, irmão Tô, mano Vingado Vamos ver se ele tem uma arma boa Pra nós aqui Vai, me dá sal Aqui, vai Tô fazendo nada com ela mesmo Tô aqui na casa, hein Camperando Nossa Me amassou, velho Então, toma Ah Esse aqui deu mil Só pode, velho Olha, que eu achei Que deu, hein Tô com a gente quem? Calma, calma Só jogando a calma, ó Tem cara tocando tiro ali E tem um cara aqui dentro, ó Pega esse cara aqui de dentro primeiro, ó Vamos na calma Ó lá Aí, toma Eu achei que ele ia ficar parado, tá ligado? Vou correndo zigue-zague Agora a gente rush aqui, ó Costinha E pega esses caras aqui, velho Ó Finaliza aquele cara ali Entendo no cantinho aqui, ó Bye bye A gente pega a arma dele Pra game 4 Aparentemente é uma das melhores arma do jogo A gente humilha aqueles caras ali Tem 6 balas só, então O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que jogar muito na calma agora E não pode ir pro nada Ó O cara fez bem o que eu gostaria que ele fizesse Ó Pega a pistolinha agora Eu quero minhas costas aqui Ó Cadê todo mundo lá É Aí, demorou pra morrer Mas morreu Ó Vou trocar de arma de novo Ó Morrei no que? É Eu não sei no que eu morri Mas beleza Ó Os caras estão no meu spawn ali Rapaziada, ó Ó Ó Ó É Se falta ele morrer só Então o cara tá com o meu kill Ó Tem um outro ali perdido Já vai também Pra finalizar Ele já se entregou Já Fica amigo meu atirando Cara, mas é o inimigo Mas Aí morreu Pelo de louco Vou pular Pelo louco Nossa, deu pra matar esse cara Nossa, ele morreu ainda Por mim Tá bom Tchau 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 Se inscreva no canal.